E ae galera, beleza, são os cenouros de todos os saltos duplo, escola, queda livre, boituba, é uma pica maria, maluquinha, você tá aqui perdida em boituba hoje hein? Tô perdida, mas vou me achar, vou me achar aqui. Tá preparado pra emoção? Opa, vamos. Ó, 40 segundos de queda livre, 220 por hora. Vamos nessa? Vamos nessa. Vai querer a cambalhota? Vou. Então vamos caprichar na saída hein? E ae, quem vem com você, quem é o seu namorado? Vamos lá com ele, vamos lá apresentar ele aí. A ideia foi dele? Ou você queria saldoar? É minha, a ideia foi minha. E ae o saldo, beleza? Você vai deixar ela saltar com o estagiário mesmo cara? É mais barato. É, é o jeito dela ser o quê. Vai lá, não tô brincando, vamos curtir o salto. Beleza, vamos aproveitar o carrinho aqui e fazer o treinamento. Põe sua barriga aqui ó. Diz aí, chegou a nossa hora? Opa. Tá preparado ou vai assim mesmo? Tá preparado. Tá preparado, quero ver. Quero ver na porta do avião como é que vai ser esse negócio. Ó, a gente vai no blue, tá vendo? Ó, olha o blue da nada aqui ó. Eu também tô aí mesmo. Ó, a gente tava aí a mão de entrada, cuidado com a sua cabeça, tá? Ó, a gente vai no blue da nada aqui ó. Ó, olha o blue da nada aqui ó. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou me around Você set my feet on solid ground Yours now, forever Valeu! Valeu demais! Vai lá, pode usar com ele, vai lá, dá um abraço dele É demais, hein? Parabéns pro casal! Isso aí! É! 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 É!